Música Música Díky dala, chybíjí, chybíjí, chybíjí. Díky, chybíjí, 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 chybíjí. Tak. Tak. Turce hýbej. Dúky dálně. Vamos lá! Fique bem like this! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é bom! Bom! E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Fale, 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 fale! Fale, 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 fale! Fale, 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 fale! Fale, 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 fale! Fale, 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 f Dizem, dê-lê, tá aqui, é, pôd! Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. 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 Bravo! Oh, dané, Danes! Paquei, porra! Oh, dané! Oh, dané, zabeir! Zabeir, Danes! Já não, ja, não! Vai, vai, vai! www.fuj! Zaboeúdene, fol, fol, fol! Fizando o time! Zéachos, pek nem boiúj! Obrigado. A vítězem tohoto zápasu se stává Jan Abtolskou! A vítězem, toho zápasu se stává Jan Abtolskou! Tak to? Tak byly rád, kurde. Doufam, que é nosso, que não deixe, se não spletly. Oprávajá-se para ver com o perro. Falei nápis. É isso aí. Não, não sei. Não sei. Não sei.